A gente vai te levar lá na diretora, na Secretaria do Meio Ambiente. A gente quer saber aqui, pra liberar os caminhoneiros, é o seguinte. O que você pode prometer pra comunidade hoje em relação aos caminhões-pipas, hoje e amanhã, pra que não haja a necessidade deles fazerem uma nova paralisação amanhã. Porque se tem uma coisa que ficou bem clara e é fato, é que vocês não cumprem o que prometem. A gente quer saber dessa vez, vamos lá, é o senhor que tá na lente agora. É a sua palavra. Porque vocês fazem um revezamento, né? Cada vez é uma negociação. Cada manifestação que tem aqui, é um representante que vem fazendo uma promessa. Vocês devem ter um setor de vocês, só pra vir negociar com eles. Então vamos lá, senta que lá vem a história. Qual que é agora? Ok, vamos lá pra pra ver. Eu quero saber pra que os moradores liberem com tranquilidade aqui os caminhões. O que o senhor pode oferecer? Hoje é caminhões, vamos olhar. Os caminhões hoje e amanhã vai ter dois caminhões molhando. E eu espero de vocês uma ajuda boa. Três não vai vir, não tem como vir os três? Vamos lá. O senhor vai manter dois caminhões aqui? Amanhã eu vou. Não, só amanhã não. Não, então, vamos pro comitivo aqui. E um só. E um só no barulho. Aí deixar quieto. Deixa o jeito tá aqui, ó. Deixa tudo parado. Vamos deixar afirmado aqui, Piano. Vamos deixar afirmado aqui. E até resolver se vai conseguir autógrafo pra poder pegar em outros setores. Pelo mínimo, dois, pra poder eles ficarem cientes que vai ficar dois. Eles, que é da comunicação, ficarem cientes que é dois. Entendeu? Pra não acontecer todo dia isso aqui. Mas tem que ser cheio de progadão aí, Deus. Você, eu não tenho só isso pra tá resolvendo também. Olha só, vamos lá. Beleza. E eu confirmo pra você que vai ficar dois caminhões até sexta-feira. Vazio não adianta, não. Por quê? Porque isso, eu já peguei esse outro caminhão, de uma outra parte, de outra obra. Ele já me emprestou até o final da semana. Porque a gente tá lá definindo como vai ser a solução com relação a mitigação aqui. E isso, eu tenho uma gerência. Então eu preciso, por exemplo, chegar lá agora na prefeitura, definir a autógrafa. Não, a autógrafa vai demorar. Porque pelo que ele falou, vocês conseguem errar a autógrafa. Aí sim, nós vamos ter uma definição lá. A gente pode fazer uma definição por escrito, se vai manter. A gente faz uma reunião, faz uma coisa aqui. Bota no papel. Já que o papel exige no Iaíma, vocês não viram nada. Não, isso aqui já parou umas dez vezes aqui. É toda vez a mesma ladainha. Amanhã tá do mesmo jeito aqui. Passa aquele caminhão azul lá, ó. Passa aquele caminhão azul lá, ó. Uma vez por dia. Não vai adiantar o que isso aí? Você sai daqui, amanhã tá do mesmo jeito. E concorda comigo que se eu tiver pontos pra pegar aqui, não tem justificação dessa aí. Ele tá o tempo todo dentro da estrada. Se você pegar do início ao fim da estrada, desde que ele esteja quebrado... Se ele não tiver quebrado, ele tem tal. Se ele tiver três pontos, dois caminhões... Se ele tiver, se ele tiver, se ele tiver funcionando e eu tiver ponto de captação, e o tempo de captação for rápido... O planejamento de planejamento de... Esse pipa é mais do que suficiente. Mas hoje não é. Porque o meu ponto de outorga é longe. O caminhão é muito pouca água, vai ter conta disso aqui, ó. Então, nós temos que discutir, nós temos que discutir as nossas dificuldades também. E vamos lá. Ela não veio aqui e comentou que ela tem um pouco mais de facilidade que nós, que nós não temos. Só que a dificuldade é maior da nossa vida. Porque nós, pela empresa de vocês, nós somos um grande areia, cara. São grande areia. A capacidade da empresa, do consórcio. Isso, vai rodar. Então, o sofrimento nosso é muito mais do que o problema que você não conseguiu ter. Vai rodar e eu tô à sua distração, João. Nós vamos lá pra feitura. Nós vamos conversar isso tudo, sem ser um ambiente de barra, só um sol quente. Nós vamos conversar. O que a gente definir lá vai ser levado pra gerência. E a gente vai definir de imediato. Eu já te garanto. Até sábado, até sábado. Porque, na verdade, nós precisamos, no mínimo, dois até o sábado. Porque sábado começa a vir o fitiante também. Entendeu? Aqui é... É sábado, eu te garanto. Desde que a gente esteja trabalhando. Desculpa, porque eu não estou. Ah, não esteja trabalhando, então eu sou o Congresso. Não pode ser assim, não pode ser assim. Não, não pode ser. Vocês estão vendo o lado só de vocês. Vocês não estão vendo o lado da população. Vocês não estão vendo nem o lado dos próprios caminhoneiros. Que até agora tá com fome aí. Você tá entendendo? Você não tá vendo o lado da avenida, por 12 anos. Na beira da... 96 anos. 96 anos. Entendeu? A casa dele quer ter uma poeira dentro. Se a gente tem uma poeira dentro, aí já é. Você tá entendendo? Então, vamos acertar isso aí. Vamos pra lá, vamos pra lá. Mas eu quero que você afirme aqui que ele, ele é a comunicação. Você deve ser um acima dele. Até sábado agora. Eu te garanto que vai ficar dois pipos aqui. Até sábado. Até sábado. Eu te garanto. Esse aqui já vem dez vezes aqui. É uma coisa que vai começar. Calma aí, gente. Calma aí, senão não vai ficar parecido. Não vai resolver nada. Mas isso aí já vem três vezes aqui. É a mesma ladainha. Se eu não for passar ninguém. Os guardiões. Vocês vão ficar de olho. Não passa aí, vai voltar todo mundo. É só manobrar e voltar para trás. Não tem tempo da gente conversar. Ninguém vai ficar perdido. Vai voltar até o tempo da gente conversar. O interior hoje vai ficar o 3. Esse aqui já veio 10 vezes aqui, meu. 3 vezes por dia. Não é passar aqui que ele vai pegar. Então, primeiro, nós temos que ter. Tentem que resolver esse problema, que é falta de vida. Tentem que resolver esse lugar lá. Se a gente tem um novo assento, ele pode ajudar. Ele ajudando a gente a ter um lugar para pegar água. Se a gente não pudesse pegar água. A gente só pensa em uma solução. Nós temos que ter outras soluções. Até mesmo se eu rodar dois, que vou comprar lá. Ótimo, maravilhoso. Mas a gente tendo o ponto de ator. Se eu tiver dois tipos aqui, que não tiver o ponto de ator. Também é ruim. Mas o Pipa só não dá conta. Não, o Pipa. Talvez ele vai ficar doido. Se tiver o Tornal para carregar, não tem problema. Se não resolver, ele vai ter uma nova conversa. E vai ter que continuar os dois até eles terminarem a aula. E já está pronto, está terminado. Mas os dois carregando lá com tudo que disser, se não vai voltar, não dá conta. E temos que ter o Tornal. Vem atrás. Vem atrás. Vem atrás. Vem atrás. Vem atrás! Vem atrás. Vem. Vem atrás. Eu fico aí... Vem. Fiquei em baixo e meia, mas está resolvido. Nãove direito de ser mais tarde. Tchau, tchau.